Você sabe como testar com o MATE e sabe as dicas de ligações? Então fica ligado que eu vou ensinar vocês. Meu nome é Alex Atushi e hoje, a dica de hoje vai ser em cima do MATE, monitor de autoteste, que é usado pela Electrolux em diversos equipamentos na linha branca. Esse é um aparelhinho que, através de um cabo, ele conecta a placa do equipamento, consegue ler o software que foi implantado lá e aí ela abre várias funções. Dependendo dos equipamentos, tem 10, 12, 20 funções. Então eu consigo aqui acionar as válvulas de entrada de água, eu consigo colocar para bater, para centrifugar, para soltar água, né? Eu consigo testar todos os LEDs aqui, nível de água, tá? Eu consigo fazer várias funções apenas com o aparelho, tá? E o que é legal do MATE? Se você tem um refrigerador que tem a entrada dele, você consegue também plugar na mesma residência, você consegue plugar e aí parte o compressor, vê sensores, né? Então é uma ferramenta bacana aí e que eu vou mostrar hoje para vocês. Eu estou aqui com uma lavadora LES-13. E eu vou abrir aqui o painel, né? Dois parafusos. Para poder mostrar aonde você vai conectar o cabo de conexão para o MATE. Então, ó, soltei aqui, né? Mostrar para vocês, ó, a placa está aqui, né? Se vocês repararem, o conector está bem aqui, ó. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só olhar aqui, ó. No equipamento, ele tem um conector exatamente de quatro pinos, tá? Então esse conector está aqui na placa. Então se tiver dúvida, olha no aparelho e olha ali, tá? Só que antes de ligar, o que a gente vai ter que fazer? Vai ver se sai a alimentação da placa para ligar o MATE, tá? Porque se não sair cinco volts, você não pode ligar ele, tá? Porque muitas vezes está com algum tipo de problema na placa que vai trazer uma tensão, né? Uma energia maior aqui para o seu equipamento. Você pode queimar o seu aparelho de teste. Então vamos lá. Conector, né? Os dois são iguais, tanto faz. Você colocar de um lado ou outro, tá? Eu gosto sempre de colocar esse lado aqui, ó. Vou conectar lá. E agora, eu vou ligar na tomada e vou ver se entre o vermelho e o fio preto, se chega a cinco volts, tá? Descer, contínuo. Então agora eu vou energizar o equipamento, tá? Coloquei aqui a luvinha e o óculos. Ó, não apitou, né? Significa que entrou energia. Eu vou trocar aqui a escala. Tensão contínua, tá? E vou medir entre o preto e o vermelho. Olha lá, cinco volts, né? Deixa eu trocar aqui a ponta de prova. Tá dando menos cinco. Colocar preto com preto e vermelho com vermelho. Olha lá, cinco volts, tá? Sempre. Isso é muito importante. Antes de você ligar, você ver se tá vindo cinco volts. Porque qualquer variação na placa pode queimar o seu aparelho, tá? Feito a medição, o que você vai fazer? Você vai desligar o equipamento, tá? Porque toda vez que você for conectar o mate ou for desligar o mate, você precisa estar com o equipamento desligado, tá? Ou desenergizado, fora da tomada, tá? Aqui, ó, eu vou encaixar o conectorzinho, ó. E agora eu vou ligar meu equipamento. Ó, vou ligar. Quando eu ligo, se vocês prestarem atenção, ó, ele vai baixando dados, ó. Ele já sabe que é uma lavadora LES 13, né? E aparece até a versão do software. Com as setas aqui, ó, indicando pra baixo e pra cima, você vai conseguir saber, ó, a quantidade de funções que tem, ó. Ele tá mostrando até 17, inclusive alguns alarmes aqui, tá? Ó, vou começar com a setinha pra cima, ó. Segundo, status da porta, ó. Tampa fechada. Então, ó, a tampa dela tá fechada. Se ela tivesse me dando aqui, tampa aberta com ela fechada, eu já saberia que a trava da porta aqui, ou o sensor da porta, está com problema, tá? Ó, vou abrir a porta, ó. Dá uma olhada, o que que acontece agora? Olha lá, ó, porta aberta. Ele já consegue o quê? Mostrar, né, medir, ou melhor, né, testar a trava aqui em tempo real, tá? Vou pro segundo aqui, ó. Na verdade, pro número 3. Bloco de porta, ó. Ele tá off. O que que acontece? Ela não tá ligada à trava. Por isso que eu consigo abrir, ó. Se você apertar on, ela vai travar a porta, ó. Tá vendo? A porta tá travada aqui. O que que acontece, ó. Eu posso ir no item 4, ele tá me dando aqui, ó, que a porta tá travada. Tá? Se eu for no 5, ó. Bomba de drenagem off. Se eu apertar agora pra ligar aqui, ó. Ela vai começar a soltar, a testar a bomba direto, ó. Não sei se vocês estão escutando aí o barulho, né? Da bomba trabalhando. Se tiver um pouco de água dentro, ela ia soltar, tá? E aí, ó. Parou. Apertei off e parou. Ligado. Parou. Vou com a seta pra cima, ó. Seis. Válvula de entrada de água principal, né? Então, as válvulas de entrada aqui, ó. Tem máquina que tem duas, tem três, tem quatro, né? Depende do modelo. Você vai conseguir testar não só a principal, todas elas aqui. Como? Apertando pra entrar água. Então, se tivesse instalada na torneira, você consegue aqui ver que tá entrando água. Qual que é o outro modo que a gente pode testar? Medindo aqui pela própria bomba, medindo o valor de tensão, se tá chegando ou não. Tá? Então, ó. Vou desligar. Vou mais uma vez. Pra cima, ó. Válvula do amaciante. Então, se você colocar o dispenser aqui aberto, você consegue ver que vai caindo certinho. Na principal, na do sabão, na do amaciante. Tá? Então, ó. Liguei. Funciona, só que agora a água tinha que entrar lá onde tá o amaciante. Vou seguir a seta de novo, ó. Ele vai mostrar o da agitação. Né? Isso é muito interessante, porque a gente teria que encher a máquina, pro nível poder fazer a leitura, pra começar a agitar a roupa, né? Aqui não. Eu clico em ON. E aí ele vai começar agora, a fazer o quê? A preparar todo o mecanismo, pra começar a fazer a agitação. Conseguiu já engatar lá o câmbio. Se vocês notarem agora, ela começou a bater aqui. Tá? Pra um lado e pro outro. Agora, ó. Vou testar aqui, ó. A centrifugação. Tá? Ela vai, ó. Soltar a água. Sona a bomba. E, ó. E ela vai começar a centrifugar. Tá? Só aguardar. Se tiver algum problema, ela vai entrar a função aqui, e não vai acontecer. Aí você pode verificar a fiação, né? No caso da centrifugação, o próprio motor, o atuador lá, né? Ou o selecionador de posição, como alguns gostam de chamar. Tá? E aí você faz o teste, pra ver se tá entrando tensão, se tem valor de resistência, né? Se não tá rompido. E aí é só aguardar. Ela demora um pouquinho, mas ela vai centrifugar. Né? Apesar da centrifugação, a gente conseguir colocar aqui rápido, pelo seletor, né? Mas você consegue ter a resposta por aqui. Isso significa que a placa tá comunicando com o resto do sistema. Tá? Então, ó, tá centrifugando. Vou parar aqui. Vou colocar aqui, ó, teste dos LEDs. Quando eu apertar aqui, ó, se vocês repararem aí no painel, ele acende todos os LEDs. Se não acender nenhum tipo de LED, o que que acontece? Ou falhar algum, significa que o LED tá queimado. E aí tem que ser trocado mesmo, tá? Quando eu aciono, off, apaga, on, ele cata e acende todos os LEDs, tá? Isso é um recurso bacana. Então, ó, vou seguindo aqui, ó, pro número 11, ó, programa da lavagem. Programa de lavagem, ó, pesado e jeans. Então, se você olhar aqui na posição do meu painel, você vai ver que tá exatamente no programa. Se você ir girando, ó, fica atento, ó, tá em tira manchas, limpeza de cesto, rápido, esporte, pedredom, brancas, coloridas, escuras, cama e banho, delicado, normal, tá? Então, todo você vai selecionando aqui e ele vai indicando pra você se tá comunicando ou não, se a placa tá agindo certo. Vou pro 12, ó, preço ostato, ele põe aqui, ó, máquina vazia, porque ele já começa a entrar água e aí a água entrando vai avisar que nível que vai atingir aqui, tá? Tudo pelo seu monitor de autoteste aqui, ó, tá vazio. Se ela encher, ela vai avisar aqui cheia, tá? Dá pra você testar bem fácil o preço ostato. Ó, atuador de agitação, ele coloca aqui, ó, posicionando. Então, ele vai colocar o... o... o atuador em uma posição e vai dar ok, ó. Vai avisar que ele... que ele tá certinho. Tá? Pra agitação. Se eu... se eu colocar aqui, ó, pra centrifugação, ele vai jogar o atuador pra lá, na posição de centrifugação, e vai me avisar quando ele tiver ok. Ó lá. Ok. Então, você consegue testar todos esses componentes através do mate aqui, sem precisar desmontar nada, ó, ó. Tá? Ó, 15, ó, teclas. Pressione uma tecla. Então, eu vou começar aqui, ó, pelo liga e desliga. Tá? Vou... Duplo enxague. Agitação e secagem, né? O turbo. É... Reutilização de água. E há etapas aí, ó. Tá vendo? O que que acontece? Avançar etapas. Você consegue testar todas as teclas. Se ela não funcionar nenhuma dessa, ele já me avisa aqui e você sabe que tá com problema ou na interface ou na placa principal. Tá? Então, ó, subindo mais um, informações do ciclo, né? Foram feitas um ciclo só a partir do momento que ligou. Uma máquina semi-nova, né? Que tá aqui só pra atender o curso. Então, não fez... Fez um ciclo completo. Por incrível que pareça. Tá? E aí mostra os alarmes, ó. A12, né? A04. E aí, você olhando no manual, você consegue saber que tipo de defeito foi esse. Pra desligar, pra finalizar, eu tenho que fazer o quê? Desligar primeiro o meu equipamento, tirar a energia dele, né? Desenergizar ele. E aí sim, ó, com o painel apagado do seu mate, eu desplugo aqui do cabo, né? Vou tirar aqui também da parte interna. Tá? Vou fechar aqui o painel. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like aí, que deu trabalho aqui pra chuchu, pra gente testar. E nos vemos na próxima dica. Tchau. 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 Tchau.